Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Na série de reportagens sobre as praias de TAPES, nossa equipe continuou percorrendo o bairro que investe e aproveitou para conhecer alguns estabelecimentos. Logo na entrada do bairro você encontra o Mercado São Vicente. Eu estou aqui com o Rogério, que é o proprietário do Mercado. Rogério, o que vocês oferecem aqui no Mercado? A gente tem padaria, açougue e tudo, de tudo um pouco. E quais os dias em que o Mercado está aberto? A gente é de segunda a domingo, direto. E o pessoal vem bastante aqui, o que o senhor sentiu de movimento nesse verão? Olha, bastante movimento, muito movimento. Ano novo aqui a gente não parou nunca, direto, entrando gente, saindo. Se o meu destino é você. Passamos pela beira da praia, encontramos sorveterias, lancherias e um dos bares mais tradicionais da beira da praia. O Ondas Bar, aqui na PINVEST, um dos mais tradicionais. Antigo capitão Nemo, mas agora está sobre a gerência do seu Paulo. Seu Paulo, o que o senhor tem a oferecer aqui no bar? Fazer bebidas em geral aqui, frio, um pastelzinho feito na hora, tomar uma torradinha, algum peixinho também a gente faz na hora. E o pessoal vem bastante aqui no bar, aproveita para sair da praia e vir aqui? Com certeza, sempre tem pessoalzinho que vem aqui para prestigiar a gente aqui. E há quanto tempo o senhor está com o bar aqui? Três anos. E nesses três anos o senhor viu mudar muito o pessoal que vem aqui ou geralmente são as mesmas pessoas? Bastante, muda muito. Muda bastante o pessoal que vem, com certeza. Em geral não tem bastante mudança de pessoal que vem. O senhor acha que vem mais da região metropolitana, Vale dos Sinos? Mais da Vale dos Sinos, o pessoal vai de cima da serra, do lado de serra. E o que o pessoal mais pede aqui, é o peixe ou pastel? É, tanto o peixe quanto o pastel e um pouco mais de estrutura na beira da praia. Bom, como todo bom bar da beira de praia, tem a sua cachaça tradicional. Seu Paulo, o senhor tem três tipos de cachaças aqui, e eu gostaria que o senhor apresentasse para nós. Que cachaça é essa? É bem nossa tradicional. É o guaco com a cachaça, tem uma jabuticaba e uma laranjinha de jardim junto com ela aí. Todas essas cachaças têm uma coisa por trás, elas dão algum resultado depois, né? Ah, com certeza, tem a doutorinha. Bom, eu vou pedir para o senhor então servir para nós aí, essa aqui que é de... Jabuticaba. Então vamos experimentar a cachaçinha de jabuticaba, essa que é exclusiva aqui do bar do São Paulo, o bar, o Ondas Bar, aqui na Pinvestre. Bom, como todo bom martelo, tem que se virar de uma vez só, mas com uma boa apreciação. E depois dessa, seguimos por outras ruas do bairro até chegar ao Mercado da Lagoa. Outro ponto aqui do bairro Pinvestre, eu vou conversar com o Lucas. Lucas, o que o mercado oferece para as pessoas? Cara, a gente sempre tenta se basear no melhor. A gente tem um pouquinho de variedade de cada coisa, um pouco de ferragem, um pouco de supermercado, de cervejas, pão, quentinho, manhã, de tarde. E sempre dá o melhor para o turismo, que a gente sempre tenta compartilhar aqui o que a gente vê nos outros lugares e trazer de melhor para cá. E quais dias o mercado está aberto? O mercado não fecha no verão, temporada de verão é de segunda a segunda, não tem dia que fecha. E qual o horário de atendimento? É das oito às meia hora e das duas horas às oito e meia. Tu notou que teve uma diferença no público aqui ou é sempre as mesmas coisas? Teve, teve. Um motivo, acho que do asfalto novo lá, a faixinha, ajudou um monte. A Lagoa, domingo, nunca tinha visto tanta gente aí nesse final de ano aí. Muito legal, o pessoal veio, bacana. Um motivo a mais para vir a Tapes. Se for bye bye, não quero mais, vai me perder, pense um pouco mais, eu sou capaz de te deixar, de te esquecer, agora com você.